o ss vida louca hoje está um belo dia para mostrar hoje hoje está um belo dia para andar por aí com minhas pernas ao eu gostei dessas novas pernas quem foi a pessoa que pegou as minhas pernas Oi Capitão América eu cresci é você eu só que eu acho que você parece que essa azul está muito claro não é verdade bem bom atenção senhoras e senhores do ss vida louca o navio estará passando pelo triângulo das bermudas Capitão nós estamos chegando perto do triângulo das bermudas isso é um problema mais ou menos Atenção senhoras e senhores nós estamos se aproximando do triângulo das bermudas eu recomendo vocês se agarrem em alguma coisa essas pernas são minhas não é minha vocês não viram nós estamos passando sobre o triângulo das bermudas não vai acontecer nada eu acho que o navio está afundando eu acho que o navio está afundando vamos Uau nós passamos Capitão mas devemos ter cuidado porque tem rochas por aqui rochas e nosso navio de madeira não aguenta aí rochas oh meu Deus Eu sei Capitão, tem rochas Rápido, vamos tentar virar o barco Eu espero que essas paredes aguentem Se a gente corrigiu com alguma coisa Oh não, o barco está afundando Eu preciso nadar pra fora daqui Capitão, acertamos um iceberg Não, uma rocha, caramba Calma, a gente vai sobreviver Nós precisamos chegar numa ilha agora Ok Estão aqui suas pernas Me deu as minhas pernas Ok, agora eu tenho que sair daqui Ok Onde caramba está o dinossauro Ah, você está aí O que aconteceu? O navio acertou umas rochas Oh não Isso não é bom, rápido Temos de ir para a área dos botes Ok Olha, a cidade ali Hoje está um lindo dia para fazer nada Finalmente chegamos na ilha em Lola Land Realmente esse barco suportou muito Meus parabéns Opa E aí E aí E aí E aí Obrigado.